Com isso, Osvaldo. Ora, meus antepassados eram fazendeiros do café e perderam as suas terras para o barão que era dono dessa fazenda. Por isso eu conheço a história desta casa e da fortuna que aqui está escondida. O senhor está com o coração cheio de ódio, moço. Isso só vai te trazer coisa ruim. Você está dizendo isso porque eu ainda não coloquei as mãos naquela grana. Aí sim, vai ser diferente. Aí vai mudar tudo. Oh, temos companhia, tá? Osvaldo, você não se atreva a encostar um dedo nessas crianças. O senhor pode fazer o que quiser com a gente, mas não mexa com as crianças. E a gente trouxe uma visita para você. Acho que você vai adorar, hein? É. Oh, parece que não sou o único a usar truques por aqui. Aposto que isso é coisa do sabor de cartão. Você gosta de truques? O que é isso? Eu sou você, amanhã. Ei, tira daqui! Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu prometo fazer tudo o que vocês quiserem. Eu prometo, mas tirem essa assombração de cima de mim. Tirem, tirem, por favor. Por favor. Em primeiro lugar, vai ficando quietinho. Enquanto a gente se embrulha para levar para a colisa. Eu te avisei, menina, eu te avisei. Com assombração e a turma do pica-pau, não se brinca. Nunca vi você tão branco, Osvaldo. Está parecendo um fantasma. Mano, o que está acontecendo por aqui, afinal? E as crianças, meu Deus, onde é que estão? Agora tudo está resolvido. Esse é o responsável por toda a conclusão. Era uma farsa muito bem arranjada para me afastar daqui. Mas agora ele vai ter que arcar com as consequências perante a lei. Mas, Matão, você não me deu a resposta. É. Onde é? Onde é? Onde é que se meteu aquela acampada? Você sabe como é que é nalas nesse vídeo? Já fizeram amizade por aí. E ainda bem que os fantasmas foram embora daqui, não é? Aqui está uma parte de toda a fortuna que eu acumulei na vida. Joias. E muito ouro acumulado explorando o trabalho dos escravos. Agora, não servem para nada. Então, o tesouro existe de verdade? Assustei muita gente que tentou vir aqui e roubar o tesouro escondido. Mas eu me diverti muito mais com vocês do que há muitos séculos. Podem levar o tesouro. Batatal. Aí dentro deve ter uma opção de coisa para a minha canasta. Não, Emília. Tudo que está aí dentro pertence a Manu. E vai ajudar a terminar as obras do Centro Cultural, que vai ser muito bom para todo o arraial dos tucanos. Isso aqui vai ficar muito animado com o Centro Cultural. Gostei da ideia. Ah, mas por que você não vai lá para o sítio com a gente? Tudo que faltava no sítio era fantástico. Eu agradeço, Marquesa, mas eu já virei perto de museu. Mas quem sabe uma visita, não é? Por enquanto eu quero descansar de toda essa agitação. É, mas agora chegou a hora da gente ir. O vovô já deve estar preocupado. Foi um prazer conhecer o senhor, varão. E olha, não se esquece de aparecer lá no sítio. A Tia Anastasia vai ficar assombrada. É. E muito obrigada pelo tesouro, varão. Todo o arraial dos tucanos ficará muito grato com a sua magnífica doação, varão. É. Vamos, Pedrinho. Vamos lá. Vamos. Nossa, foram excelentes figuras. Pena que sejam gente. Agora eu reconheço o meu menino. Sumira? É você? Tô vendo que o menino também reconhece quem te criou. Eu sei que eu fui muito mal, Sumira. O que eu fiz não tem perdão. Tem sim, meu filho. Tem sim. Por isso tô aqui. Pra te perdoar do teu mal. E te livrar dessa maldição. Você já mostrou que ainda tem luz no seu coração. E sua alma deve descansar. Pensando em ficar rico, querendo ficar rico, eu... Eu esqueci como é bom gostar dos outros. Você mostrou que ainda pode ser criança quando deu o teu tesouro pros moleque e livrou do cativeiro Barnabé o fio da fia dos meus netos. Sangue do meu sangue. Venha descansar. Vem. Obrigado, Sumira. Mas... Ainda falta conhecer um lugar nessa vida. Eu já volto. Me aguardo. As joias que foram encontradas no casarão foram avaliadas em um bom dinheiro. O suficiente para terminarmos as obras que agora andarão rápido. Eu tô louco pra assistir um filme de fantasma no Centro Cultural. Que maravilha! A cultura do Arraial dos Tucanos saiu vitoriosa. Eu tenho certeza que depois da nossa visita, o casarão ficou muito bem assombrado. Eu acho que a gente merece até comemorar. Com ideia, vamos fazer uma festa. Uma festa bem assombrada. Mas a semelha tem cada uma. Eu só espero que nessa festa não apareça nenhum fantasma, hein? Eu não sei bem por quê, viu? Mas naquele casarão tem alguma coisa que me faz sentir muito bem. Ué, vai ver, a Emília tem razão, barato. Vai ver, aquele casarão é muito bem assombrado. E se você quiser continuar viajando com a gente aqui no sítio, é fácil. É, é só você acessar www.globo.com.br Que você vai encontrar toda a turma lá. Agora dá licença que eu tenho que aprontar mais alguma. Fui! As caçadas do barão de Munchhausen. A partir de amanhã. A partir de amanhã.